Vou contar um caso, eu não faço nenhum tipo de cirurgia, nem nada, mas eu tenho uma grande irmã, se chama Gabriela Irigaray, é uma médium do Rio Grande do Sul, que ela tem conexão e manifestação assim com todas as egrégoras. Nós estávamos em Florianópolis, e uma amiga nossa estava com um quadro acelerado e tal. Gabi, um beijo. Se você estiver aqui no chat, você fala dos bichinhos. Eu olhei para essa pessoa e falei, você está com um bichinho na cabeça, esse teu pensamento está cheio de bicho. Não, não, eu falei, vem cá agora. Gabi, se eu desligar, toma conta. Nós manifestamos uma egrégora de cura, no que passou a mão na cabeça dessa pessoa, se materializou verme saindo. Físicamente. Físico. A Gabri fala que era a coisa mais nojenta. Eu tenho pavor de encostar em mosca e qualquer coisa rastejante. O Marluz pega um escorpião, já botei mão em cabeça de tigre, já encostei em elefante, faço... Mas me falou de... Você sabe disso, minha irmã está aqui. Tapuru, eu tenho pavor de tapuru. Mas nem morto. Você me mata. Bala juquinha, tapuru e mosca. São meus três tabus. Passei a mão, nós passamos a Gabriela comigo, eu estava semi-inconsciente. Aquilo, meu Deus, materializava. A gotinha de suor se juntava, ficava opaca, ficava leitosa e começava a andar igual. Então, o que acontece? Ali, eu junto com ela, acessamos uma energia lá no iCloud, baixamos o programa e exercemos ali aquela cura. Foi uma cura emocional e material, porque ela nunca mais teve crise de ansiedade nem depressão. A pessoa parou. Mas os bichinhos saíam. Então, aquilo ali, o ectoplasma, entrou no ectoplasma da pessoa e quando saiu, se materializou daquela forma. Os médiums, que eu já vi, reais, o anestésico de você abrir uma pessoa com uma faca enferrujada é ectoplasma. Não é sugestionamento. Não é hipnose. Por quê? O fato de não haver hemorragia. A dor, você até pode desligar com uma intenção hipnótica, alguma coisa. Mas o fato de supurar e de não ter hemorragia é inexplicável pela ciência. E aí você difere. Agora, templo limpo, a divindade é limpa. Nosso templo divino, que é isso aqui, tem que estar sempre limpo. Porque você só vai poder manifestar esse divino claramente se a tua mente está clara. Você só vai manifestar esse poder de criação e materialização que você tem se a sua mente estiver treinada a isso. E as ferramentas estão indisponíveis para todo mundo. É o conhecimento, é o amar ao próximo sem julgamento, e é o fazer o bem. Ponto. Essa é a chave de tudo. Para você se curar, para você viver feliz, para você mudar a vida, para você ter os 10 bilhões. Eu conheço gente tão pobre, tão pobre, que só tem bilhões. Eu conheço. Tão pobre, que só tem bilhões. Bilhões. Mas Luz vai, às vezes, é tão pobre a pessoa que só tem bilhões, mas não tem alegria, não tem felicidade. Então, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é necessário, mas ele não é o todo. A gente não leva nada. na nossa finitude, eu conheço pessoas que falam assim, eu daria tudo por mais um dia de vida. E todos nós vamos chegar nessa finitude. Então, imprimam a mão e coloquem durante três a sete dias essa mão em qualquer lugar da casa. Só não vão botar perto de nada úmido. Cheirem esta foto impressa da mão ou observem o que vai surgir. Coloquem a palma da mão na foto e aí descrevam lá no nosso chat que vai passar dos cem, cento e cinquenta mil lá. Vai passar só isso. É a experiência que o Marluz quer propor. Vocês em casa, sem... Porque ali, se está molhando, se está saindo cheiro, se está pulsando, não tem sugestão, como falaram, não tem hipnose, não tem fraude, não tem... Manipulação. de imagem, edição, não tem. Não tem manga, não tem. Então, essa mão aqui é o desafio que o Marluz faz. E o desafio para vocês online lá, no dia 4, todo mundo com só uma garrafinha d'água. Não vamos fazer que às vezes na egrégora posso fazer com o garrafão de 10 litros, fazer assim, pô, vocês estão pedindo, vocês querem um dedo que a gente dá, vocês querem o braço inteiro. Então, uma garrafinha d'água e um objeto de metal. Bota o QR Code aqui na tela. Gente, vai acabar e ainda tem isso de poder dar para outra pessoa comprar um, ganhar outro. Maravilhoso. Isso é prova de amor, né? E mais, vocês que vão estar lá no evento também levem uma garrafinha de água. Pessoal presencial. É, vai ter lá. Vai ter? As pessoas vão ganhar. Então pronto. Quem tiver presencial lá. Quem tiver presencial e quem tiver online vai ter sete dias. Lembrando sempre, moro na Europa, Japão e Estados Unidos. Ah, eu vou estar dormindo. Vai poder fazer a experiência sete vezes. Vai ter várias experiências ali. Eu vou estar dormindo. Obrigado.